A galera Andei jogando E trouxe novidades Olha quanto troféu falta, mano Falta só sete Sete não, eita, é burro Falta três E vai ser esses três que eu vou conseguir hoje, agora E vou gravar mais um vídeo Abrindo minha mega caixa, né E vou guardar esse baú E já passar daqui Fica aí no cantinho, já veio Tomara que não esteja falhando Não quero refazer Não vai dar pra refazer o vídeo Tá bom, bora ver, bora ver É que vem um lendário ao vivo Tá bom, daqui Não dá pra me comprar nada E vamos ver no que dá agora Pegar três troféus Ficar em quarto Em quarto é um objetivo, galera E eu não tô ouvindo nada Porque eu não tô com aquele meu fone bacana lá Que dá pra Eu só não posso ser o primeiro a morrer Por favor Aqui pelo meio Não, eu vou sair do meio O meio é muito perigoso pra mim Fica Esse lugar daqui São bons pra ficar Muita treta Muita treta aqui Não, não, não Desculpa Botava pra cá É, eu fui cercado Não Meu Deus, galera O cercado é horrível Quando fica cercado Mas fiquei quinto Eu nem defoto tá um Ainda vou pegar a classe dezesseis Olha a boa notícia Bora puxar uma rapidinha aqui Bom, não demora Que o vídeo tem que ser dinâmico Se ficar travando Não vai dar Não vai dar pra ficar travando Entendeu? Deixa eu ajeitar mais Pra ficar mais esticado aqui o fone Aproveitar que agora Não tem ninguém fazendo barulho aqui Sem ninguém pra me atrapalhar Vou terminar Três baús aqui Graças a Deus Ele foi pra lá E mataram o ricochete E eu já vou já lá pegar Deixa eu só Abrir mais esse baú aqui Isso Fica atrás do linho aí Que tá melhor Agora em quinto É o meu objetivo Então deixa eu lá Vou pegar minha última aqui Pra eu garantir minha Caramba Jogar ali Pra ele não Vim me apertar aqui Se esse bicho Me apertar Ficar ruim Meio gripado galera Então olha o bote da jararaca Pega lá Pode levar E já consegui Minha mega caixa Galera Tá garantida Não vou nem matar Que essa daí Vai ser pra pegar junto Então toma Então toma Então toma O bote da jararaca Pode levar Pode levar tudo Pode levar tudo Que eu não quero E obrigado Por deixar pra mim Agora Vou cara Garantir minha vitória Galera Garantindo a vitória Galera Eu com três aqui Suave Suavidade Peguei Vou pegar tudo isso E vou Será? Vitória? Buiar? Buiar? Buiar nada Free Fire Vai sair agora Vai terminar com Buiar E galera Consegui mano Você é doido Muito Estou feliz Estou feliz Agora vai ver A hora de vir Uma lendária Não sei se está Saindo o som Para vocês Porque eu não estou Ouvindo nada Aqui no semofone Não dá para ouvir nada E agora 10 mil troféus Bora ver primeiro essa Se vir logo nela Agora Primeiro baú 10 mil troféus Sei lá Bora ver agora Galera Não sei se sabe Eu vou abrir de olho Fechado Não estou vendo Vocês não estão vendo O que eu não estou vendo Mas eu não estou vendo Fiquei a primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta Sétima Sei lá quantas tempo E eu não vi O que que veio Não veio nada Triste Caixa de 10 mil Não veio um lendário O meu amigo Tem 2 mil Ganhou um lião Caramba É muito pé frio E é isso Nada Que eu tenho que fazer Para nada E esse é o vídeo Galera Não Esse daí ainda Não é o vídeo O vídeo Vai ter mais uma Parte do vídeo Que é eu Não Encerrando o vídeo Por aqui Para não ficar muito longo Deixa eu ver Quanto minuto Seis minutinhos Dá para jogar mais um Aqui Espera aí Deixa eu ver Um brawler bom Continuar com a Anitta E o Canitta Tá boa Então é que não Esteja falhando Esse negócio É um Demora aí Égua Não foi selada Na aula Agora Para me redimir Perdi quanto 4 Vou ver aqui Se ainda estiver Acima Vou parar Ainda está em cima Então ainda não vou mais jogar Galera Vou jogar só mais tarde Para jogar com mais calma E o vídeo Vai se encerrando Por aqui Que por aqui Vai ser fechado por aqui Que aqui é mais chique Encerrando o vídeo Por aqui Até o próximo vídeo Tchau Tchau